Eu comecei a frequentar a Igreja Central quando eu tinha sete anos. Os meus pais se converteram nessa época e a gente começou, eu e minhas irmãs, a frequentar junto com eles. Eu cresci aqui dentro e de diferentes maneiras, nas diferentes épocas da minha vida, eu sempre estava envolvida e de alguma forma vejo a Igreja em todas as etapas da minha vida. Desde criança lá no departamento infantil, logo depois nas células de adolescentes, desde pré-adolescentes, adolescentes e logo em seguida já foi para os jovens e nesse meio tempo participando também de vários ministérios e atividades que a Igreja proporcionou. Então eu vejo que a Igreja fez parte da minha vida desde pequena até hoje de diferentes formas. Estou aqui na Igreja desde quando eu nasci, tive uma experiência aqui muito gratificante. Sempre estava aqui na vida da Igreja, sempre envolvido, desde criança aqui no Geração Futuro e até hoje nos adolescentes e sendo abençoada aqui por todas as ministrações, todas as células que tive ao longo desses anos. Como eu desde pequena frequento, eu vejo que todo o meu crescimento como cristã, tudo que eu aprendi na verdade como cristã, veio dos ministérios da Igreja, de tudo que a Igreja proporcionou para mim nas diferentes idades que eu tinha. Então eu vejo que os princípios bíblicos, aprender mais sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, foi sempre algo plantado pela Igreja na minha vida através dos ministérios, desde o departamento infantil, células, enfim. Então eu sei que tudo que eu fui crescendo, amadurecendo e aprendendo como cristã foi pelo envolvimento na Igreja e pelas maneiras que a Igreja tinha de realmente trazer a palavra mesmo ao alcance das crianças, dos adolescentes, enfim. Então eu vejo que todo o conhecimento que eu tenho hoje de Bíblia, tudo que eu posso ver como crescimento espiritual mesmo, eu vejo que muito disso veio dos ministérios, das oportunidades que eu tive na Igreja. Então eu vejo que tudo que foi plantado eu aprendi a partir daqui. Muito do que eu tenho hoje aprendi a partir dos ministérios que a Igreja oferece. A Igreja Central, eu acho que ela semeou mais amor por Cristo e compaixão com as pessoas. Então eu acho que quando eu fiz minha profissão de fé também ano passado, eu acho que isso semeou mais amor por Jesus Cristo aqui. Que esse lugar da Igreja da Criança esteja pronto, várias crianças aqui, esse lugar bombando e que a Igreja mesmo alcance várias vidas ao longo desses anos que vão passar. Em nome de Jesus. Eu desejo que a Igreja continue crescendo e continue buscando novas formas de alcançar e de somar com a vida das pessoas. Eu vejo que com a quantidade de ministérios, de diferentes formas, a Igreja tem sido bênção na vida das pessoas, de diferentes realidades. Então eu desejo que a Igreja continue alcançando isso, vendo as diferentes pessoas que pode alcançar e as diferentes oportunidades que pode ter para isso e consiga ser um instrumento de todas as formas possíveis para as pessoas que estão na nossa cidade.